Música Música otho ao cabelo exe soca de quatro e só de menos que cachim a diepa eu tive um sonho muito loko, puta que pariu O cara diz almei com a Olivia, botei Gael no from A magrela é f*** mesmo nasceu pra vela da aula Não gera pipiu, a safada é brava, magrelinha, tu é do onde eu fui Magrelinha safada rara A Olivia tá sentando e o papai já ficou puro A Olivia tá sentando e o papai já ficou puro Faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro Faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro Fica de quatro Vem rebolando, vai olhar pra trás Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Obrigado.